E aí galera, beleza? Tô de volta pra mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma configuração diferente. Vai ser o último vídeo dessas de configuração, espero que vocês gostem, beleza? Então vamos lá, ó. Eu tô aqui na minha mesa, ó, versão 3.9, ó, chamei, ó. Vermelho, verde, azul, tá vendo? Eu tô chamando essa par LED, beleza? Então vou deixá-la acesa aqui, ó, em branco e vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa par LED, ó, ela tá ligada na outra mesa, tá vendo? Ela vem pra outra mesa. Ela não tá ligada na mesa que eu tava mexendo. Daí eu venho pra mesa onde ela tá ligada. Tá aqui a mesa onde tá ligada ela. Tá aqui, ó. Mesma coisa, ó. Eu vou mexer aqui, ó. Tô mexendo nela, mesma coisa, ó. Certo? Aqui tá configurado em temp fader. Pra quem não conhece temp fader, no final da aula aqui, eu vou falar pra vocês como que configura... Uma forma de vocês aprenderem a configurar temp fader. Pra quem não sabe ainda, beleza? Então, tá aqui funcionando. Agora eu vou mostrar o porquê que eu mostrei. Porque vocês vão falar assim, Xoxa, você mostrou isso na aula anterior. É a mesma coisa. Calma que agora eu vou mostrar a diferença desse vídeo. Vou chamar minha programação, ó. Vou botar aqui em 100%, 100%, 100% e vou chamar minha programação. Beleza, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Eu isolei essa parled aqui. O que tá acontecendo nessa parled aqui tá acontecendo na nossa parled. É uma parled lá do chão. O que acontece nela repete nessa parled aqui. Beleza? Então, esse é o diferencial. Vamos supor, você tem uma plateia ligada a alguns aparelhos numa mesa diferente. Ou uma mesa com a versão anterior. Ou uma mesa com uma volite, qualquer mesa. Daí você pode pegar e ligar em DMX e fazer sua plateia copiar o que tá acontecendo no seu palco. Tá vendo? O meu palco tá piscando aqui. A plateia tá igual. Tá vendo? Vou dar um off e off aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou chamar só a parled, ó. Ó. Vermelho. Verde. Ó. Tá a parled lá no fundo fazendo. E a nossa aqui copiando. Beleza? Pra vocês aprenderem a fazer isso. Eu vou ter que falar um pouco rápido, senão não dá os 10 minutos, tá? A gente vai primeiro na parled aqui e descobre qual que é o canal dela. Tá vendo, ó. A parled aqui é a 5241. Ó. Gimmer RGBW. Então, essa daqui, por sorte, tá na sequência. Sorte nada, né? Eu escolhi essa que tava na sequência. Se tivesse alternativa, ia ter que pular os canais. Eu vou mostrar pra vocês aqui por quê, ó. Você vem aqui em Remote, DMX, ó. 241, na linha 5, 42, 43, 44, 45. Vamos supor se fosse aquela parled que tinha que pular 2. Aqui ia ser 44, 45, 46. Você ia pular o 2 e o 3, entendeu? Mas, beleza. Você vai deixar. O importante é que o primeiro corresponde ao... Gimmer RGBW, certo? Daí você vem aqui, faz um patch. Eu fiz no canal 9. Pode ser qualquer canal, tá vendo, ó. De Gimmer. Eu fiz 6 canais. A gente só precisa de 5. Mas eu fiz 6 aqui, tá vendo? De Gimmer, do 21 ao 26. Daí a gente vai chamar, ó. Canal 21. Full. Vai gravar aqui nessa... Nessa aba aqui. Vai chamar canal 22. Full. Vai gravar nessa aba aqui. Clear. Canal 23, 24, 25. Daí você fez a configuração aqui, certo? Aqui na mesa, você coloca a saída da mesa como 9. Aonde você estiver ligando o cabo, você deixa como 9, entendeu? Deixou como 9, agora você vem pra outra mesa. Quando você vem pra outra mesa, você vai dar o setup, ó. Vai no remote. Daí você vai colocar aqui. Daí você vai fazer o DMX, canal 25, já mostra o porquê. Exec, na página corrente, ou na página que você escolher, do 1 ao 5, fader. A gente já ensinou a fazer isso nas outras aulas, né? Aqui, ó. Eu tô usando a saída A. Transformei ela em saída 25, tá vendo? Por isso que eu usei o 25 lá. Crio o temp fader aqui. Como eu já falei, no final da aula aqui eu vou explicar como é criado o temp fader. Como vocês fazem pra aprender, né? Não explicar nessa aula, que não daria tempo. E aqui, ó. A configuração pronta. Quando você soltar aqui, você vai poder controlar na sua mão. Se você pegar e deixar os 4 a 100%, você solta na programação, tá vendo? Funcionando tudo perfeitamente. Vou desligar aqui, ó. Então é isso aí, galera. Vou sentar aqui no sofá, vou mostrar pra vocês. Olha que legal que ficou. LPG, ó. Parceria LPG. Projeto Light iluminar. Os painéis aqui que a gente tá fazendo, que o Júnior Braga tá colocando pra gente os painéis, ó. Bem legal, né? Então é o seguinte. Pra quem quiser aprender temp fader, eu tenho aula de temp fader pronta na área VIP. Só que eu não vou cobrar nada, não. Eu só vou fazer uma brincadeira. Quer aprender temp fader, não sabe ainda? Faz um... Marca esse vídeo. Entendeu? Clica no aviãozinho nesse vídeo aqui. Posta ele no seu Instagram. E marca o Xuxa Projeto Light e a LPG Brasil. Entendeu? Marca a gente aí. E reposta. Quando somar uma quantidade de 20 reposts, eu vou saber que tem muita gente querendo aprender o vídeo. Daí eu vou distribuir o vídeo pra... De graça pra todo mundo. Sem cobrar nada. Ó, de graça sem cobrar nada. É foda, né? Mas é isso aí, galera. Brincadeiras à parte. É uma forma aí de ajudar o canal. Que eu tô precisando aí conseguir a quantidade de inscritos pra poder fazer vídeo de uma hora. Esses cinco vídeos que eu fiz, eu poderia ter feito num vídeo só. Se eu tivesse o direito de gravar uma hora. Então, por isso que eu preciso dessa ajuda aí. Então, mesmo que você saiba fazer Temp Failure, ajuda a gente. Coloca aí uma postagem e coloca, quero aprender Temp Failure. Que daí a gente consegue fazer vídeo de uma hora. Eu não preciso ficar fazendo um monte de vídeo pra vocês. Beleza? Foram cinco vídeos hoje pra ensinar uma coisa que eu ensinaria em uma hora fácil. Beleza? Então, galera. Obrigado. Tudo de bom sempre. E até a próxima. E aí, galera. Beleza? Gostou do conteúdo? Então, eu tô passando aqui só pra lembrar vocês que o Projeto X tá em andamento. Tá em pleno vapor. Se você quiser fazer parte do Projeto X, você vai se assustar com o preço. Menos de um real por dia. Beleza? Venha fazer parte dessa comunidade e aprender e mear de verdade. O que você precisa pra ganhar o seu dinheiro na estrada. Abraço, galera. Tchau, tchau. Obrigado.